Avenida República do Líbano parcialmente interditada logo no início da manhã. Na entrada desse prédio, marcas de tiro. O homicídio aconteceu por volta das 7 horas. O circuito de segurança de um estabelecimento registrou o crime. A vítima, identificada como Paulo Antônio Moreira Ferreira, de 44 anos, caminha pela calçada mexendo no celular. Na sequência, ele é surpreendido por um homem, que estava atrás do muro com uma arma de fogo. Paulo Antônio é baleado e ainda tenta correr. Percorre alguns metros e cai no asfalto. Em seguida, o assassino sobe na moto e foge do local. A testemunha conta que estava descendo a avenida, vindo aqui pela calçada, em direção àquele vaso com planta. É ali que ela deixa escondido um saco de ração. A senhora tem o hábito de alimentar os gatinhos aqui da região. Quando ela chegou aqui, exatamente em frente, ela deu de cara com um homem, em cima de uma moto, com um capacete. E ela identificou que era o mesmo sujeito que momentos antes estava tendo uma discussão na pracinha lá em cima. Assustada, a senhora recuou, correu para trás. Segundo ela, momentos depois, desceu o outro homem falando ao celular. Quando ele entrou na linha de tiro do motoqueiro, ele foi alvejado. O homem, baleado, atravessou a avenida e caiu morto na pista de lá. Eu estava cuidando dos gatinhos lá, estava descendo, quando eu vi a primeira discussão, que foi... eram 5h20. Um saiu para um lado e o outro para o outro. Quando eu chego aqui para pegar em outro objeto, em outro local, ele estava aguardando a pessoa que eles tinham discutido. Era um rapaz de uma moto. Era um rapaz de uma moto, mas ele estava de capacete. Aí depois o outro estava vindo na direção para tomar o café. Quando foi, eles dispararam o tiro. E essa discussão que a senhora presenciou antes, lá na pracinha lá em cima, o que eles falavam? Não, não é bem assim. Não é assim. Não, não é bem assim. Só isso que eles falavam. Estavam discordando um do outro. Não, não estavam concordando com o outro. Alguma coisa diferente. Aí foi a hora que eu desci e resolvi deixar de lado e voltar depois. E a vítima, o homem que foi morto, a senhora já tinha visto aqui pela região? É morador aqui próximo, bem próximo. E sempre ele vinha tomar café aqui. A vítima teve três perfurações no tórax e morreu na hora. A polícia trabalha para descobrir quem é o autor e qual foi a motivação do crime. E aí E aí